No dia de ontem aconteceram alguns incêndios aqui em Araranguá e em Balneário Arroio do Silva. Por volta do meio dia e quarenta, na rua Alameda Antônio Alves da Silva, no bairro Polícia Rodoviária, em Araranguá, um incêndio em uma casa de madeira de aproximadamente 80 metros quadrados foi totalmente consumida pela ação das chamas. Após os procedimentos do Corpo de Bombeiros de Araranguá, a área foi isolada e ficou aos cuidados do responsável, apenas danos materiais. Um pouco depois, por volta das 14 horas e 10 minutos, em Balneário Arroio do Silva, na rua T6, que fica no bairro Erechim, a guarnição do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para mais um incêndio em residência de madeira. A casa, de aproximadamente 70 metros quadrados, foi totalmente consumida pelas chamas. Após os procedimentos, foi isolada a área e deixado o local seguro e aos cuidados do proprietário, que também teve apenas danos materiais. Já no início da noite, por volta das 19h30, também em Balneário Arroio do Silva, desta vez no bairro Jardim Atlântico, o Corpo de Bombeiros de Araranguá se deslocou para mais um incêndio, desta vez em um veículo Volkswagen Gol, que se encontrava totalmente consumido pelas chamas e possuía GNV. Após a finalização dos procedimentos, o local foi deixado aos cuidados da proprietária do veículo, que teve apenas danos materiais. Com informações de Araranguá e Balneário Arroio do Silva, Augusto Oliveira.